Música Canal Umbanda Brasil, nosso encontro de todos os dias com o Deus e os orixás. Magia vermelha, banho de atração de parceiro. Acessórios. 60 mililitros, 1 quarto chávena de genciana. 60 mililitros, 1 quarto chávena de malmiquer. 60 mililitros, 1 quarto chávena de flores da paixão. 60 mililitros, 1 quarto chávena de violetas. 60 mililitros, 1 quarto chávena de rosas. 1 litro, 5 chávenas de água para ferver. 7 pauzinhos de incenso de rosa. Realização do ritual. O ritual é realizado por 7 noites consecutivas, começando na noite de sexta-feira, durante a fase da lua minguante. Ferva água e ervas. Quando a água ferver, desligue e deixe de molho por 33 minutos. Filtrar a água. Guarde a água em uma garrafa, dívida-a em 7 banhos consecutivos. Portanto, durante 7 noites consecutivas, acenda um incenso, prepare um banho, deite nele um pouco desta água e, enquanto mergulha no banho, lance o seguinte feitiço. Paixão, 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 que estas ervas contém. Sature o meu corpo com sua aura mágica. Que eu seja irresistível. Deixe o sexo oposto vir até mim. E eu posso escolher. De acordo com o belo prazer. Assim seja. Magia vermelha. Banho de atração da alma gêmea. Acessórios. Uma xícara de leite. 21 pétalas de rosa. 3 velas vermelhas. 1 bastão de incenso rosa. Realizando o ritual. Realize este ritual na noite de sexta-feira, durante a lua crescente. Acenda três velas e incenso. Banho com leite e pétalas de rosa. Enquanto estiver no banho, diga o seguinte feitiço. Deusa do amor. Grande força da natureza. Traga-me amor. Traga-me a minha alma. Seja minha aliada. Nesta minha cruzada. Que assim seja. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Thank you.